Companheira, me ajude, eu não posso andar só Sozinha, eu ando bem, mas com você ando melhor Quem tem moleque diga, moleque tem a fé Que tem o BAD, integração pra quem quiser Companheira, me ajude, eu não posso andar só Sozinha, eu ando bem, mas com você ando melhor Eu sou índio, eu não posso andar só Sozinha, eu sou índio, eu sou grego Eu sou índio, eu sou grego Do de fernam, preta é paul, fé É madeira que Deus escolheu Do de fernam, preta é paul, fé É madeira que Deus escolheu Eu sou índio, eu sou grego 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 Do de fernam, preta é paul, fé É madeira que Deus escolheu Eu sou índio, eu sou grego Eu sou índio, eu sou grego Eu sou índio, eu sou grego A rei a quem nos pertence, convive a maço, pai do pão Ele ama a minha gente, convive a maço, pai do pão Ele ama a minha gente, eu vi janela na mata 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 Eu vi janela na mata